Você sabia que a Terra é o quinto maior planeta do Sistema Solar? Nesse enorme planeta, o que não falta é gente. Gente com diferentes culturas e costumes, que estão espalhadas por seis continentes. Na Ásia está o Japão, um país com uma cultura riquíssima, que mistura o tradicional e a modernidade. O Japão é um grande centro artístico. Suas pinturas, esculturas e arquitetura encantam o mundo inteiro. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais da cultura oriental e descobrir muitas curiosidades sobre o Japão. Olá! Começa agora mais um Gira Mundo aqui na TV Unesp. E hoje o programa desembarca do outro lado do mundo. Vamos conhecer muitas curiosidades da cultura japonesa. Você vai ouvir a história de um velhinho cortador de bambu. Vai aprender a brincar de otedama, se deliciar com algumas comidas típicas e conhecer um macaquinho que vive na neve. E não se esqueça, durante todo o programa, algumas letras irão aparecer aqui em cima da tela. E no último bloco, você confere a palavra formada com essas letras. Vamos ver se você consegue descobrir qual é. Mas agora é hora de história aqui no Gira Mundo. Era uma vez. Hoje vamos conhecer a história de um pobre velhinho cortador de bambu que num certo dia encontrou algo diferente dentro de um dos bambus. Vamos ver? Há muito tempo atrás, no antigo Japão, havia um casal de velhinhos que viviam em uma floresta. Uma floresta distante da cidade. O velhinho era lenhador. Ele cortava bambus. E os dois faziam cestos para vender. Assim eles sobreviviam. Um belo dia, o velhinho estava na floresta cortando bambu. Quando ele avistou, no meio da toceira de bambu, uma luz. Uma luz muito forte. Um raio de luz vindo dali. Ele cortou um bambu ao meio. E quando ele viu, em uma das metades, Estava um bebê. Uma menina. Uma linda menina. Uma menina tão pequenininha que cabia na sua mão. Mais do que depressa, ele, espantado, pegou aquela menina, Colocou no bolso e foi para casa. Mostrou a menina à sua mulher. Os dois ficaram ali, espantados. E, ao mesmo tempo, felizes. Mas não entendiam como era possível aquilo. Até que eles resolveram dar um nome para a menina. Ficariam com ela. E ela se chamaria a Princesa Radiante. Kaguya Rime. Então, ele foi, continuou trabalhando. Foi no outro dia, no dia seguinte, cortar bambu. Quando ele cortou o primeiro bambu de dentro dele, Saiu uma moeda de ouro. E assim se seguiu. Cortava um bambu, outra moeda. Outro bambu, outra moeda. Outro bambu, outra moeda. E eram tantas moedas de ouro Que eles não precisavam mais trabalhar De tanta moeda que ele tinha achado. Eles achavam que tudo aquilo tinha acontecido Por causa da vinda da menina. É. Acho que sim. E daqui a pouco, você confere a continuação Dessa história aqui no Giramundo. E você sabe o que é o T-Dama? Aqui no Brasil, a gente conhece ele mais como 5 Marias. Eles são saquinhos de tecido cheios de arroz. Normalmente, temos conjuntinhos de 5, 7 ou 9 saquinhos. E com eles, podemos brincar de várias formas. Que tal aprendermos a fazer o nosso próprio T-Dama? Mão na massa. E para fazer esse brinquedo típico do Japão Nós vamos precisar das seguintes coisas. Olha só. Retalho de tecido. Uma tesoura sem ponta. De arroz. De linha. E agulha. Lembrando você que sempre que for usar agulha, peça ajuda de um adulto. Bom, hoje nós vamos fazer um conjuntinho de O-T-Dama de 5 peças. Mas você pode fazer de 7 ou 9. Basta fazer mais saquinhos. Então a gente vai começar aqui no nosso passo a passo. Preste atenção. Então você vai pegar um pedacinho do retalho de tecido E cortar um retângulozinho como este. Jóia? Depois de recortar, a gente vai costurar as laterais desse retângulo Para a gente poder enchê-lo de arroz. Mas a gente tem que deixar um lado aberto, tá? Então, vou pegar aqui uma agulha E vou costurar um pedacinho do nosso saquinho aqui para você ver. Se você não conseguir costurar, peça a ajuda de um adulto, né? Do seu pai, da sua mãe, para eles fazerem essa costura para você. Bom, só alinhavar assim, é bem simples. Puxa. E aí você continua mais em mais uma das laterais. E aí você deixa essa lateralzinha aqui aberta Para você poder colocar o arroz dentro. Tá joia? Eu vou usar aqui a ajuda de um papel Para fazer só para conseguir colocar o arroz dentro. Tá bom? Se você conseguir usar sem, fique à vontade. Não tem problema. Vou colocar um pouquinho de arroz. A gente encheu o saquinho. Aí. Agora é só costurar também a parte de cima. E aí você amarra ele no finalzinho aqui para encerrar. E vai ficar assim, ó. E aí você tem que fazer um maior, né? Que é só você cortar um pedaço maior de tecido, um retângulo, como aquele que eu mostrei, para fazer um saquinho maiorzinho, que ele vai ser o chefe dos outros. É como se ele fosse o chefe. E aí você tem várias formas de se divertir com o seu ortodama, tá joia? Para você brincar, você tem que jogar esse saquinho maior para cima e pegar o de baixo. Eu vou tentar fazer aqui, hein, ó. Pega e joga enquanto ele ainda, pega o de baixo enquanto ele ainda está no ar. Se você conseguiu fazer com um, você vai aumentando a dificuldade. E aí você vai tentar pegar com dois. Olha só. Você joga ele de novo e pega ele mais uma vez. E aí você vai aumentando a dificuldade. Eu vou ensinar também mais uma forma de você se divertir, tá? Você pode colocar a mão aqui, como se fizesse um golzinho. Deixa um aqui. Enquanto você joga, você tem que passar ele por baixo da sua mão. Então você joga e passa. E aí você vai criando formas de se divertir. E que tal fazer seu ortodama e correr para desafiar os seus amigos? Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí. Que no próximo bloco tem a segunda parte da nossa história. E você também vai conhecer um pouco mais sobre o taiko, que são aqueles tambores japoneses. Daqui a pouco a gente volta. Você sabe o que é o kimono? Kimono é uma das roupas mais conhecidas do mundo. A palavra kimono significa coisa de vestir. Estamos de volta com o Gira Mundo. E agora você acompanha a segunda parte da história do casal de velhinhos que achou uma linda menininha dentro de um pé de bambu. Olha só. Algumas primaveras se passaram e a menina cresceu. Cresceu tão rápido que em poucos anos ela já tinha se tornado uma moça. Seus pais estavam muito felizes com sua presença. Ela era bela como ninguém. Mas, um dia, seu pai notou alguma coisa estranha em seus olhos. Ela começou a ficar triste, quieta, quase não conversava. Então, o velho perguntou. Minha filha, o que foi? Por que você está tão triste assim? E ela disse. Olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que eles vinham me buscar. Eles? Mas eles quem? Os seres de luz. Eles disseram que eu não pertenço a esse mundo. Eu pertenço à lua. Eu sou uma princesa. E logo, logo, na próxima lua cheia, eles vêm me buscar. Mas eu não quero ir. E eu estou tão triste com isso. E o pai dela disse, não, minha filha, não, não, não. Calma, calma, é só um sonho. Não, não é. Então, eles ficaram realmente preocupados. E mandaram chamar o exército. Vindo de um príncipe conhecido deles, ali do reino. O exército cercou toda a casa. Inclusive, o quarto da princesa. Ninguém passaria por ali. Mas, alguma coisa aconteceu. Algo aconteceu de tão estranho que ninguém conseguia explicar o que era. O que será? E não perca, daqui a pouco tem a última parte dessa história. Será que a menininha realmente vai embora? Tambores, habilidade rítmica, preparo físico. Você sabe qual manifestação musical japonesa exige tudo isso? Estou falando do taiko. Vamos ver agora uma matéria que traz para você um pouco mais sobre o instrumento musical que é considerado o mais antigo da humanidade. Bom, na verdade, o taiko, a origem dela é no Japão, né? Esse taiko, ele já existe milenarmente há dois mil anos atrás que começaram já a bater os tambores, né? Para comunicação entre os povos, avisos, né? Então, isso era utilizado muito lá no Japão nessa época. Aí, depois, começou com o tempo, como se usava o taiko para todo tipo de aviso, proteção, avisar que tem chuva, avisar que vem tempestade, essas coisas. ligaram o taiko como ter um santo lá dentro do taiko, entendeu? A gente toca o taiko, assim como um respeito muito grande por ele. Ele representa muita, assim, força, dignidade, né? Amizade e, sobretudo, assim, a proteção para todos. No Brasil, é que começou a divulgar isso para o Brasil inteiro, né? E hoje nós temos grupo no Brasil inteiro. Então, isso, para os jovens, é muito importante, porque é uma tradição. E não é só tocar o taiko, existe também o respeito, a amizade, né? Aquela sintonia de sempre haver uma colaboração com os outros, né? Então, hoje, se fala que tocar o taiko é como a batida do coração, né? Não é nenhum segredo que o arroz é a base da alimentação japonesa. E hoje, vamos conhecer um bolinho de arroz que os japoneses adoram, o mochi. O mochi tradicional é produzido num pilão japonês com a ajuda de um instrumento parecido com uma marreta. Entre as marretadas, eles borrifam água no arroz que foi cozido previamente. Hoje em dia, ainda existem muitos lugares que continuam utilizando a técnica tradicional. Mas o mochi também pode ser feito no liquidificador, onde o arroz é moído. Essa comida, com certeza, é a cara do Japão. E eles costumam servi-la junto com o açúcar, né? Que eles salpicam em cima dos bolinhos aqui do mochi. E, em seguida, eles molham com o shoyu. E pronto, é só se servir. Bom, outra comida típica do Japão é o sukiyaki. Esse prato é preparado enquanto as pessoas estão comendo. Assim, cada um vai escolhendo o que mais gostam de comer. Os principais ingredientes do sukiyaki são carnes fatiadas bem finas, verduras, macarrão japonês e cogumelos. Vale a pena experimentar esse prato também. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco, você vai ver o final da nossa história. E conhecer um macaquinho que adora o frio. Não saia daí! Você sabe o que é um mangá? Mangá são historinhas em quadrinhos japoneses. Ao contrário do Brasil, elas são liso de trás para frente. Estamos de volta com o Gira Mundo. E agora vamos acompanhar a última parte da nossa história. Será que vão levar embora a menina? Ou ela vai continuar com o casal de velhinhos? Esse mistério vai ser desvendado agora. Uma luz. Era uma luz tão forte, tão forte, que todos os soldados cegaram quando olharam para ela. Uma luz vinda lá do céu. A lua cheia estava plena, radiante. E a luz saía dali. Por dentro dessa luz, vinha uma carruagem, descendo cada vez mais. A carruagem chegou próximo à janela do quarto de Kaguya Rime. Ela olhou, abriu a janela, eles a chamaram. Os seres de luz. Vamos, princesa, é hora de partir. Nesse momento, os pais dela entraram no quarto. Tristes, chorando. Olharam para a menina e ela teve tempo só de dar um breve adeus. E disse que havia um presente para eles. Um pó mágico, que daria a vida eterna para quem o usasse. E ela partiu. Foi embora. A luz se apagou. Os velhinhos ficaram ali, tristes, chorando. Então eles resolveram pegar esse pó, pegar os pertences da menina e levar até o alto de uma montanha. O Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão. Pegaram esse pó, os pertences dela e jogaram todos dentro da montanha, que era um vulcão. De dentro da montanha, todos viram surgir uma fumacinha branca que foi subindo, subindo e subindo. Dizem que até hoje ela está lá no Monte Fuji, subindo, subindo, para chegar bem pertinho da Princesa Radiante. E aí, gostou da história de hoje? Muito boa, né? Agora vamos falar de um animal que vive lá no Japão. É hora do Que Bicho É Esse? Que Bicho É Esse? Você já ouviu falar de um bichinho curioso que gosta de tomar banho em fontes termais e costuma lavar os alimentos antes de comer? Então vamos conhecer um pouco mais sobre o macaco da neve, um animal típico do Japão. O macaco da neve, também conhecido por macaco japonês, ou macaco fuscata, é um animal famoso por sua inteligência. No Japão, estes macacos vivem nas zonas montanhosas da ilha de Honshu e costumam passar parte do seu tempo nas fontes termais na cidade de Yamanuki. Em épocas de muito frio, ele procura lagoas termais, que são conhecidos também como ofuros, e isso ajuda a manter a temperatura do corpo aquecido. Eles podem sair de uma fonte de água quente e passarem para a neve sem sofrer com o frio. Esses animais, eles têm uma densa pelagem, em torno de três tipos de camada de pelo, justamente como adaptação ao ambiente que ele vive, para ser um reservatório de calor. Além de gostarem de tomar banho em conjunto e de brincar com a neve, os macacos da neve são um dos poucos animais que, igual ao homem, lavam seus alimentos antes de comer. Macaco da neve, em períodos quentes, ele se alimenta de vegetais e algumas frutas. Quando o inverno se torna bem rigoroso, ele vai se alimentar de alguns brotos e casca de árvore. Quando o inverno está muito rigoroso, ele vai mais para a costa do país, procurar alguns moluscos, alguns crustáceos, e alga também faz parte da dieta desse animal. Dizem que não há como não gostar desses macaquinhos ao vê-los mergulhados na água quente, com a neve caindo sobre suas cabeças. Parece encantador, você não acha? Que bonitinho esses macaquinhos, né? E você aí, conseguiu formar a palavra de hoje? Tava difícil, né? A resposta certa é hachi, que são aqueles palitinhos feitos de madeira, bambu ou marfim que os japoneses usam para comer. Você aí em casa, sabe comer com os hachis? Parece difícil, mas é só uma questão de costume. Bom, gente, o programa de hoje está chegando ao fim e eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito sobre a cultura do Japão. Eu te espero no próximo Gira Mundo. Até lá! Tchau, tchau! No próximo programa, vamos falar da Índia! Você vai aprender a fazer um lindo enfeite indiano. Vai conhecer mais sobre os tigres e descobrir algumas curiosidades das danças indianas. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!